Será o fim das pomadas na barbearia? É isso mesmo, hoje foi decretado pela Anvisa a suspensão do uso e da comercialização de pomadas modeladoras nas nossas barbearias. É isso aí, barbeiro! Eu sei que é triste, eu sei que é revoltante para alguns aí, alguns aqui já estão até me perguntando Pô, Fagner, mas minha pomada nunca deu nada para nenhum cliente? Pois é, pessoal, pelo que eu pesquisei, muitos estúdios femininos estavam utilizando da pomada modeladora, fazendo dreads e tranças, deixando a pomada por longo tempo no fio. Isso mesmo, a pessoa faz trança, faz dreads, então fica vários dias, às vezes até sem lavar também. Isso infelizmente é triste, porque eu sei que a pomada, na maioria das barbearias, é cerca de 30% a 35% do faturamento. Então, até o momento, suspenda aí a utilização e a venda desses produtos na sua barbearia. E à medida que for liberado aí, a gente volta com elas com força total. Se Deus quiser, não vai dar nada não, eles vão ver que não são todas que são iguais, vai chegar num consenso legal para a gente, né? Para não prejudicar tanto assim a nossa área.